Olá saborosos! Olá saborosa! Como vocês estão? Bom, hoje nós vamos fazer um bolo de unicórnio. Eu nunca fiz um bolo de unicórnio no canal. Eu acho um bolo bem bonito, bem colorido. Eu sempre quis fazer e hoje vai ser o dia. Então vamos à decoração. Vamos começar aqui então alisando o nosso bolo. Eu tô com o chantininho na cor branca, né? Eu vou alisar esse bolo aqui agora. Então agora o bolo já está preparado retinho para receber a decoração. Bom, a gente vai trabalhar com 4 bicos por enquanto. Esse daqui é 12mm da Wilton. Esse daqui é 8b da Wilton. E esse daqui é o 5mm. Aqui, pessoal, eu tô com 1m, né? Igual a Cíntia já falou. E esse chantininho na cor rosa. Eu começo fazendo uma roseta aqui. Então, pessoal, vocês estão gostando do bolo? Se vocês estiverem gostando, vocês vão dando like, se inscrevendo no canal. Quem não for inscrito, não esqueça de ativar o sininho para vocês receberem notificações de tudo que eu postar aqui, vocês serem notificados. Dão bastante like, tá bom? E vamos voltar a confeitar. E vamos lá. 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 Vamos colocar o chifrinho do nosso unicórnio. Colocar as orelhinho. Colocar as orelhinhas. Aqui eu tenho o chocobol, que eu misturei com popa decoração fruta cor. Aí tá dando um brilhozinho, tá vendo? Aí tá dando um brilhozinho, tá vendo? Eu misturei aqui também, pra me jogar um pouquinho ali em cima das flores. E agora, com esse daqui, a gente vai colocar aqui na lateral, parte de baixo, em toda a volta do bolo. Pra dar um acabamento, né? E agora, a gente vai colocar as asas do unicórnio. E colocar. E colocar. Agora, a gente vai colocar do outro lado. E agora, a gente vai colocar o chocobol, bem pequenininho, imitando umas pérolas. E agora, a gente vai colocar o chocobol. Esse bolo eu tô fazendo pra minha sobrinha, chamada Valentina, que vai fazer sete anos. Ela é filha da minha ex-cunhada, né? Que eu considero eles demais, né? Que pra mim, continua sendo as minhas sobrinhas. Então, eu fiz esse bolo de unicórnio. Olha, bem colorido, com asinha. Ela ama unicórnio. Me falaram que ela ama unicórnio. Aí, eu resolvi fazer uma surpresa pra ela quando eles vim buscar o bolo. Eles me encomendaram o bolo e eu resolvi fazer essa surpresa. Eu não falei nada. Ela vai amar, né, pessoal? E agora, a Cintia vai falar uma mensagem pra ela. Que Deus te dê muitos anos de vida. Que Papai do Céu te guarde e conceda todos os seus desejos, tá? É, que Deus derrame bênçãos, né, filha? Em cada passo que ela der nessa vida. Então, Valentina, feliz aniversário! E aí, vocês gostaram do bolo de unicórnio? Que eu fiz com muito amor e muito carinho pra vocês. Eu espero que vocês gostem e que a Valentina também goste, né? Que eu fiz com muito amor. E vocês sabem, né, que vocês têm um conto marcado comigo no próximo vídeo. Tchau, meus amores! Tchau, meus amores!